Olá, então, boa tarde, vou só mostrar aqui uma seleção de materiais e mostrar o que é que eles podem fazer. Coloquei aqui na mesa uma série deles, vou só pegar aqui na webcam e mostrar. Portanto, estão aqui uma série de materiais que eu vos posso mostrar, de canetas, lápis, à claro, ao nosso aparo, como tem que ser, e vou fazer aqui uma pequena demonstração do que é que estas coisas podem fazer. Então, vou tirar aqui uma folha, só um segundo, vou tirar aqui uma folha no meu bloco, aqui ao lado, para vos fazer a demonstração. Ok, vai assim. Vamos tirar aqui uma folha no bloco. E vamos começar a fazer as demonstrações. Vou tirar isto do caminho. Agora sim, vamos desarrumar a mesa. Ah, eu queria fazer isto por ordem. Muito bem. E vou tirar aqui os materiais. Vamos tirá-los aqui de ordem. E vamos pôr aqui a nossa folha. Muito bem. Começando, então, por uma coisa super desordenada, que já me lixei. Vamos começar, por exemplo, pelo lápis de carpinteiro, que vos tinha mostrado. Bem, há um lápis de carpinteiro, daqueles das obras, normal. O problema do lápis de carpinteiro, ele tem largura. Não sei dizer exatamente neste momento qual é a largura dele. Mas, rapidamente, nós pegamos nisto e medimos a largura. E ele tem aproximadamente 4 milímetros, que é precisamente aquilo que nos dá jeito. Portanto, um lápis de carpinteiro é um material relativamente barato e que nos permite sacar umas linhas interessantes. Deixem-me só desenhar aqui, num estante, umas guias. Só para termos um fator de comparação. Desculpem o improviso. Na sessão, mas assim é mais fácil fazer em tempo real. E vai-nos poupar a demonstração em tempo de aula. Só sacar aqui algumas linhas. Aproveito para dizer que convém sempre ter umas linhas no papel. Também nos ajuda a acalmar e a pôr-nos na posição correta. Muito bem. Portanto, se nós tivermos aqui um lápis, nós vamos sempre medir a escala. E vocês já podem ver que eu já estou com alguma dificuldade. Apesar do lápis estar mais ou menos claro. Estou com alguma dificuldade em perceber qual é o tamanho do lápis. Portanto, vocês vão perceber para que é que serve esta escala caligráfica. Isto vai-me permitir medir a letra. Então, eu consigo desenhar com o lápis, mas reparem. Estou a fazer uma força considerável no lápis para conseguir escrever. Vou só fazer aqui mais duas folhas de almofada para conseguir fazer isto como deve ser. Portanto, como a superfície é muito dura, o lápis está a ter alguma dificuldade em tocar no papel com ambas lados. Porque ele depois fica... a grafite fica macia. Mas agora sim, já consigo ter a extensão do tal lápis. Mas reparem que se vocês virem os meus dedos, eles estão a ficar... os meus dedos ficam relativamente amarelos. Da força que estou a fazer para o lápis pintar. Se eu não fizer força, se eu fizer levezinho, eu fico com uma linha relativamente dispersa. Portanto, eu preciso fazer alguma força, preciso ter alguma almofada no papel. Um euro dá perfeitamente para fazer os exercícios. Mas... Vão ficar com queimbras na mão. Vão acabar a aula. Passado duas, três horas, vão acabar a sessão muito cansados. Portanto, o lápis de carpinteiro funciona, é barato, mas a qualidade sofre. Se o problema é a dureza, eu tenho aqui uma grafite em barra. Pronto, tenho um porta-minas. É uma grafite 8B. A diferença... esta é ligeiramente maior. Eu acho que isto é de 5 milímetros. Sensivelmente. Uma grafite 8B. Vamos fazer o mesmo movimento. E reparem que o esforço é muito menor. Provavelmente consigo fazer isto durante a aula toda. E já não me canso tanto. Reparem que mesmo se eu puxar a largura toda, é isto. Mas quando eu tento fazer um traço, há ali qualquer coisa que come. Fiquei ali com uma falta de rigor naquele lado. Portanto, a grafite 8B é porreira. Claro que não precisa de um porta-minas. Podemos comprar só a mina, mas depois precisamos de a agarrar. Ora bem, as minas. Há várias maneiras de comprar minas. Podemos comprar grafite em barra. Eu só tinha esta, mas há umas de mais ou menos 5 milímetros. Esta é uma grafite gigantesca de 1 centímetro. Também dá, mas vai ser uma curte. E também é... Aqui diz só soft. Isto é de aviar. Não sei dizer qual é a dureza. Esta também dá. E ela é super macia. É um prazer desenhar com isto. O problema é que, reparem que o meu grip mudou. Enquanto num lápis, nós vamos pegar no grip normal, no triângulo, que agarram o lápis. Que a mão, os dedos usam para agarrar o lápis. Eu aqui posso tentar fazer o grip do lápis, mas não dá muito jeito porque ele é muito grande. Portanto, o meu grip muda para outra posição. Mas ainda assim... Isto passa a vida a dançar na mão por causa do papel. Ainda assim, eu podia tentar sacar daqui uma letra. Reparem que já estou com dificuldade em pintar tudo. 4, 5... Das minhas letras, se eu não me tiver enganado no tamanho, vão ter mais ou menos este tamanho. É uma grafite espetacular. Vai-nos permitir fazer o exercício. Só que a resolução é muito fraca. Reparem que a maneira como acaba, também é problema aqui do artista, mas nem sempre consigo terminar isto, porque os lados da grafite são moles. Portanto, isto seria uma boa alternativa. É uma boa grafite em barra. Talvez seja um bocado cara, porque é de marca. Mas, pronto, podemos usar outras grafites. Esta é uma creta colors. Desconfio que isto será um 6 ou um 12B, não sei. Vamos tentar. Esta é enorme. Claro que em vez de usarmos o lado grande de... 12, 12,5. Deve ser meia polegada. Podemos usar o lado pequeno, que é precisamente aquilo que nós queremos. Um bocadinho maior, dá quase 6 milímetros. Portanto, podemos usar o lado menor. E reparem como é que eu estou a pegar nela. Estou a pegar nela como uma barra de grafite. O grip, normalmente, não é o melhor. Esta, por ser mais dura, é um bocadinho mais precisa. Mas, permite-me, na mesma... Se eu posso desenhar mais ou menos com um grip, adaptado de lápis. Faço menos força que o lápis carpinteiro. Faço mais força que a... Grafite de Viarco. Não é tão fácil manuseá-la. Mas, também dá. Pronto. Para soluções baratas, ela está assim um bocadinho suja, que está aqui uma capa de proteção que eu pus com fita-cola, para ela não se estragar. Mas, não são soluções tão fáceis para desenhar. Mas, também, conseguem funcionar. Pronto. Claro que, se tiverem uma lapiseira destas, que são relativamente baratas, esta é da Faber-Castle. Ou seja, a única coisa que tem que fazer é pegar no bico. Eu estou com umas minas 4B. Acho que esta é uma versão 4B, se não estou em erro. Trocam o bico e afiam a mina... Esqueci-me de pegar no x-ato. Desculpa. E afinam a mina para uma coisa biselada. O que eu vou fazer é pegar no x-ato e vou biselar a lâmina com algum cuidado, para manter a perpendicularidade. Vou tentar ser minimamente rigoroso. Coisa que não vai acontecer nunca. e agora vou tentar virá-la completamente ao contrário e tentar fazer a mesma coisa deste lado. Estou a ir um bocado à bruta. Isto tem que ser feito com um bocadinho mais de calma. O objetivo é ter uma lâmina biselada dos dois lados. Pronto. Estas lâminas, claro que uma grafite com este porta-minas da fábrica... Ah, parti o bico! Pronto, isto é que também acontece. Agora tenho que ir lá cortá-lo. Estas minas são de cerca de 3 milímetros. Portanto, reparem que estamos mesmo no limite do tamanho que vos recomendei para a Parallel Pen. Ok, não está perfeito. Está um bocadinho mais gorda. Um dos lados está um bocadinho mais gorda. eu não consigo mostrar-vos. Estão a ver que um dos lados está um bocadinho mais gorda do que o outro. Mas vamos tentar... Vou tentar pôr aqui... Não sei se suja muito. Vamos tentar-lhe usar. Tentar-lhes usá-la. Portanto, vamos pôr aqui... Ela está um bocadinho torta. Está um bocado feita à pressa. Pronto, a 4B é o meu limite de conforto aqui para estas coisas. 4 e 5. Pronto, é 3 milímetros. É engraçado porque ela dá a sensação muito parecida com a Par. Esta eu preferiria uma coisa mais gorda... Mais mole, desculpem. Uma coisa... Uma... Uma... Uma mina provavelmente à volta dos 8B que é o que eu prefiro. E é pequenina. O facto de eu ter dado cabo da vertical é que me está a causar um certo problema agora. vou tentar pô-la vertical. Pronto, ela ainda está super grossa. Ela precisa ser mais fininha. Ok. Estou com vontade de superar, mas acho que não o vou fazer. portanto... Portanto... Quando fica mais fininha a superfície de contacto é muito mais delicada. É surpreendentemente confortável porque o grip desta caneta também é bom. E os 3 milímetros estão no limite do que eu considero aceitável. Reparem que eu estou com alguma dificuldade em manter as laterais. Portanto, isto vai requerer alguma afinação. este lado é mais confortável da vossa parte. E o problema disto é que nós continuamos a fazer... Se nós fizermos isto como isto é uma grafite gasta-se. Então, precisamos estar sempre a fial a perder ali aquilo. Portanto, nesta fase do campeonato eu diria que este até foi surpreendentemente confortável e permite-nos fazer isto. A vantagem disto é que nós trocamos a mina de lado e voltamos a ter a nossa grafite de desenho. Se vocês usarem isto para desenho e voltamos a ter a nossa grafite de desenho. Muito bem. A outra solução será teres um lápis de grafite e estes sim são enormes. Portanto, vamos fazer a mesma coisa. Vou, em tempo real, este acabei de comprar aqui na papelaria da escola. Portanto, o que eu vou fazer é destruir um bom bocado de grafite. Isto é assim um desperdício gigantesco. E vou pousá-la. Ok, já parti o bico. Ok, é isso que eu queria. Vou pousá-la até teres a minha... Exatamente. Começou-se uma chave de fendas, uma chave Philips. Estou basicamente a destruir isto até ter a ponta biselada que pretendia. Ok? Não ficou perfeito, ele ficou meio destruído. Depois vocês têm que vir afiá-la. Agora estou a ir assim um bocado à bruta. se eu for mais devagar com um bocadinho mais de cuidado e carinho e amor. Nós conseguimos fazer isto um bocadinho melhor. Ok. Ficou o QB. Elas ficam um bocadinho oblíquo. O oblíquo às vezes também é bom. Não é totalmente estúpido ter uma ponta oblíqua. Eu sei que isto está tudo um bocado sujo. A vantagem destes lápis de grafite é que se compra na dureza que se quiser. Este é um 9B porque a papelaria não tinha o 8B no momento. E o que nós podemos fazer é experimentá-la. Tem uma... É surpreendentemente precisa nas laterais. Ou seja, o corte não ficou mal. Feito. Um, dois, três, quatro. Portanto, eu consigo usá-la. Como é um grip normal eu já consigo pegar mais nela como uma caneta ou uma par. Portanto, já consigo desenhar... Bom, confesso que este é... Eu estava a esperar uma coisa bem pior. e ela é... Ou foi o corte que saiu bem. Ela é surpreendentemente precisa. Portanto, isto seria uma boa alternativa. Uma coisa... A partir dos 8B, 9B, 12B... vai-vos permitir escrever sem grande esforço. Não estou a fazer tanta força como estava a fazer aqui nestes. Nem neste, que isto é um 4B. Este é um 4B, mas é confortável. Mas permite-me trabalhar com a grafite relativamente bem. Temos uma lateral de... 7mm, mais ou menos. Portanto, este até... Eu diria que os vencedores deste... das coisas baratas seria uma lapiseira da Faber Castle ou um lápis de grafite da... também da Faber Castle. Ok? Embora acho que haja outras marcas. Muito bem. Mais coisas. Agora vou passar a caneta. Portanto, a grafite está aqui um bocado suja. Vou aproveitar esta folha para ficar por baixo. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos passar, então... Vou-vos mostrar o meu instrumento favorito, que é o aparo. Vamos passar às tintas. E... Isto é a maneira como deveria ser feito sempre. Era sempre com aparo. Mas nem sempre dá para demonstrar. Portanto, vou-vos aproveitar para demonstrar como é que se coloca um aparo na... na caneta. Eu não tenho aparos novos. Quando se compra um aparo novo, convém espetá-lo numa batata, pôr-lhe saliva, pôr-lhe na boca, mas se não der, põe um bocadinho de saliva num guardanapo ou coisa de género. E molha. Portanto, os aparos compram-se... Embora esta caixinha seja da Lennard, eu recomendo os apares da Lennard. Posso-vos mostrar um aparo da Lennard, que eles são ligeiramente diferentes. Os apares da Lennard são... agora não tenho nenhum. São estes, ok. Eu recomendo estes dois aparos, que são os que se compram cá. Os aparos da Lennard são... uns apares... os apares são uma ponta metálica apenas, assim. Eles têm esta coisa em cima, que é um reservatório que se mexe. Estes da Lennard dizem tap é hero, em cima. Dizem tap. e reparem que o aparo é oblíquo. O corte dele é oblíquo. Portanto, são aparos de caligrafia. Estes são relativamente bons. Este é um 5. É bastante flexível. Portanto, vocês podem comprar estes na Ponta das Artes, nos Loys e na Moldorsan. Eu, tipicamente, prefiro estes da Browse, que são muito semelhantes, são um bocadinho mais duros. Este é um 2,5, acho eu. Mas, e a faculdade também tem o 2,5 e o 4. Portanto, recomendo-vos estes aparos. Vocês podem comprar. Quando vocês compram um aparo, ele vem solto, assim. Compram um porta-aparos. A papelaria tem uns... Este é um bocadinho mais caro, que este é mais confortável. Mas eles são bastante acessíveis. Portanto, estamos a falar um aparo e um porta-aparos é uma coisa abaixo dos 10 euros. Eles têm umas molas cá dentro, umas palhetas. Não sei como consigo mostrar, porque aquela câmera não está em autofocos. Eles têm umas palhetas. Não metam no meio. O aparo não se mete no meio. Muitos de vocês tentam pôr o aparo ali no meio. Não sei muito bem como. O aparo carrega-se encostado à parede. Se eu consegui perceber onde é que está a luz. Encostado à parede do... Portanto, quando vocês metem, ele fica carregado encostado à parede do porta-aparos. Eu sei que está um bocado... Deixa-me fazer só um segundo. Deixa-me pôr... Ligar o autofocos. Ok. Portanto, se vocês fizerem isto, não coloquem... Autofocos. Ok. Onde é que está a luz? Onde é que temos luz? Não sei se dá para ver. Ok. Estão a ver? Ele fica ali... Não fica no meio. Ele fica encostado à parede. Ok. Portanto, ele não fica totalmente carregado. Ponham-no ligeiramente a meio. Porque a ideia é... Deixa-me só desligar o autofocos. Está a ficar. Ok. Ok. Portanto, não ponham tudo para dentro. Fiquem... Ponham-no ao meio, mais ou menos, até ele fazer alguma resistência. Vocês querem ter alguma distância para a mel. Portanto, este é um apar de 4. Vou descarregar aqui nesta. Agora sou eu que não consigo pôr. Está. Pronto. E como é que vocês vão a par? Eu tenho aqui um suporte. É fixe para não sujar o papel. Tem tinta. Arranja um fresquinho com tinta. Eu costumo usar tinta da China. O gouache. Tinta da China em barroa. Não usem tinta sumi, nem tinta com laca. Neste caso, o que vamos fazer é... Eu tenho aqui a tinta. Eu vou pegar num pincel velho. Um pincel que já bati muitas vezes. Este é um número 8. Eu costumo usar um 6 ou um 8. Este é um bocado grande demais para o que vou fazer. Mas pronto. Portanto, eu encharco bem o pincel. Sacudo para também não pingar. Porque eu vou ficar com o pincel na mão. Esta tinta deve estar carregada. E agora, o que nós vamos fazer é... Virar ligeiramente de lado. Porque esta chapinha de cima do aparo é o reservatório. E vou pincelar de lado. Não vou pintar em cima. Não vou pintar esta parte de cima. Vou pegar nisto e pincelá-lo de lado. Para carregar... Ah, já estou a pintar a câmera. A ver se eu consigo tirar a tinta. Em tempo útil. Portanto, estão a ver que... Já pinguei. Pronto. Estão a ver que o aparo tem... Onde é que está o meu papel? Como vocês podem ver... Estou altamente preparado para fazer isto. Pronto. O aparo tem o reservatório. Portanto, dá para ver o buraquinho ali. Quando vocês pincelam de lado... Quando vocês pincelam de lado... A tinta... Uma gota de tinta fica lá. Não é suposto ficar a tinta toda... Portanto, estou tentando sacudir. É suposto ficar uma gota. Ok? Tipo, meio reservatório cheio. Depende do que vocês estão a fazer. Três quartos. Ok? É suposto ficar um bocadinho à vista. Para também respirar. E agora, o que nós fazemos... Eu vou-me pôr aqui... Ah, já pintei outra vez a câmera. Vou-me pôr aqui um bocadinho de lado. E o que nós fazemos com o aparo é escrever normalmente. Portanto, o aparo não queremos escrever assim. Como não aparece nos filmes. Eles escrevem tudo assim deitado. Nós queremos pôr o aparo mais vertical possível. E depois eu linko-vos um vídeo para o menos up. Ele explica como é que se pega no aparo. E a ideia é... Deixa-me pôr isto aqui. A ideia é... O aparo seguir este dedo. Ok? Portanto, quanto mais vertical ficar... Portanto, eu vou pôr... Imaginem que o papel está aqui. Eu vou pôr assim a mão. E o aparo vai seguir... Não vai... A ideia... Ele pode ficar aqui. Mas estão a perceber que já estou a fletir os muitos dedos. Estão amarelos. Vou-me cansar. Pode ficar aqui neste meio. Isto é a pega normal. A pega de caligrafia é assim. Porque permite-nos também girar... Permite-nos também girar com os dedos o aparo. E nós vamos fazer isto. Portanto, nós pegamos no aparo. Levezinho. A ideia não é... Fazer metafor. Não é ficar assim a fazer. Estão vendo que os meus dedos com vermelhos e amarelos. A ideia é pegar levezinho. Só o suficiente para encostar no papel. O aparo não responde normalmente. Porque a tinta não quer sair. Ele tem um ligeiro corte ali no meio. Estão a ver? Tem ali um corte no meio. Para aí, para onde sai a tinta. Portanto, ele não quer sair. Portanto, o que vocês fazem é... Abanar um bocadinho no papel. Até haver uma gota no papel. E a tinta puxa a tinta. Portanto, assim que a tinta puxar... Já está a sair. Esta tinta está muito líquida. Mas vai dar. Ok. Isto é a minha medida. Reparem que este apar é oblíquo. Mas reparem que estas linhas são extremamente precisas. O apar é afiado. E vocês ainda podem afiá-lo mais. O John Stevens afia. E ele tem um vídeo que ensina a afiar os aparos. Quando eles chegarem. Ou quando vocês querem fazer um trabalho delicado. E reparem que estas linhas são ultra finas. Que é espetacular. Portanto, vocês estão a desenhar. Vão carregando. Uma numa mão. E fazem... E a linha sai bastante bem. Portanto, o aparo é assim... A ferramenta... É o Ferrari. Das ferramentas. Estes da Braille são literalmente os Ferraris. Depois há uns americanos. São os Speedwell. Que são muito bons. São com bastante suspensão. São bastante moles. Que também são extremamente agradáveis de utilizar. Para mim são um bocadinho compridos demais. Eu tenho as minhas pequeninas. Mas isso acho que é uma questão de hábito de cada um. E também dá. Ora bem. Dentro do... Os aparos são os aparos. Nós podemos experimentar vários. Mas o que nos traz aqui então... Vamos... Fizemos o Ferrari. Vamos ver então o Jeep. Como vos tentei vender... A Parallel Pen é... Vender. Como vos tentei convencer a adquirir... A Parallel Pen é uma caneta muito versátil. Ela vem com uma carga... Cá dentro. Que se destaca. Basta puxar a carga fora. E voltar a meter. Eu costumo carregar as cargas. Há muita gente que põe tinta direta no tubo. E mete só o tubo na caneta. Eu não tenho coragem porque eu normalmente ando com a caneta no bolso. E tenho medo de me borrar mais do que já me borro. Portanto. A Parallel Pen não tem nada a saber. Ela quando compra... Ela vem sem cargas. Vocês têm que pôr uma carga nova. Ela tem aqui um lacre no topo. E tem que empurrar. E sentir que aquilo faz... Quebra o selo. Muitas vezes a tinta não sai. Sacodem. Se vocês sacudirem com força suficiente... A tinta espirra. Portanto. Se vocês querem a caneta neste ponto... Eu muitas vezes para as primeiras tintas saírem... Porque a caneta está seca. Portanto. Convém fazer isto em casa antes de virem. Porque se não ficam ali 10 minutos à procura. Eu agito a caneta. Então. Muitas vezes fico com tinta na tampa. Que é capaz de ter sido o caso. E depois limpo com um bocadinho... Limpo com um bocadinho o papel. Mas aqui... A Parallel Pen. Esta é 3.8. É um bocadinho maior. Aqui é que eu la paro. E eu não devia estar com a par de 4. Não sei que a par a que era aquele. Ok. Reparem que eu estive a abanar a caneta e ela ficou cheia de tinta. Normalmente ela não tem tanta tinta. Pronto. Portanto. Esta caneta. Independentemente do que vocês fazem. Ela escreve. Reparem que a tinta. Ela se flui com bastante cor. Ela é bem mais preta. Esta tinta também era bastante aguada. Isto sai de forma bastante natural. Manuseia-se quase como uma par. A diferença entre esta e isto é que para já não tem a divisão ao meio. E depois o a par é oblíquo e esta caneta é reta. Vocês podem destruir a caneta. Já vos vou mostrar uma destruída. Podem pô-la oblíquo. Eu não recomendo. Eu até gosto dela assim. Mas isto é ao gosto de cada um. Eu não recomendo destruir a caneta. No final faço-lhes uma extra. A demonstrar o que é que vocês podem fazer com ela. Portanto. Ela é bastante precisa. A diferença entre o fino e o grosso é bastante evidente. Claro que como ela larga mais tinta e de uma maneira diferente. É o comportamento entre a caneta e o aparo. O aparo é um bocadinho mais delicado. E permite-nos fazer nuances tipo viajar em meio. Coisa que a Parallel Pen dificilmente permite. Portanto eu consigo fazer alguma manipulação. E consigo andar em meio. Mas ele fica muito rasurado. Com algum esforço esta caneta responde de forma quase idêntica ao par. E é por isso que eu recomendo vivamente a Parallel Pen. Neste tamanho. Porque é um tamanho confortável para fazer pela Eclétrica. Para fazer itálico. Para fazer romano. Pronto. Posso-vos mostrar como é que eu carrego a caneta. Eu costumo. Eu carrego com tinta Pelican. Eu hoje tenho aqui uma tinta da Schaefer para experimentar. Portanto eu pego uma tinta de fountain pen. De canetas da Parallel Pen. Eu recomendo a Pelican 4001. Que é esta. Eu recomendo esta tinta. A Pelican 4001. Que é que se porta melhor. Ela flui bastante bem na caneta. Novamente. Não ponham tinta da China nas canetas. Senão vão dar cabo dela. E o que eu costumo fazer. Isto já está agitado. Esta tinta. Porque ela já tem uns anos. É mesmo para gastar. Eu pego numa seringa. Normal. Da farmácia. Há seringas próprias. Mas estas funcionam perfeitamente. Puxo um bocadinho de tinta. Basta uma pequena quantidade. Eu estou aqui com mais ou menos 1 ml. Eu nunca descobri quantos ml é que isto leva. Mas tiro a carga. Desculpem. Podem ver. Tiro a carga. E pego na seringa. E carrego um pouco de tinta. Portanto acabei de meter 1 ml. Isto é capaz de levar provavelmente 1,5. Não vi agora quanto é que ela tinha. Desculpem. E carrego a tinta. A carga está mais ou menos cheia. E volto a meter isto. Normalmente elas ficam todas. Ficam as mãos todas sujas sempre a fazer isto. Não sei fazer isto sem me sujar. Portanto. E de forma muito, muito pouco cara. Carrega-se. As cargas também se compram. Deixo ao vosso critério. A regra geral é mais ou menos aceite que as cargas não são. As cargas da Pilot não são boas. Porque não resistem à luz. Embora o preto da caneta seja extremamente negro. O que é fixe quando só vocês curtirem. Só guardar para não me espetar. Convinha. Não me aleijar. Muito bem. Portanto nós temos aqui a nossa paralelo-pene carregada. Agito um bocado. Porque ela tem uma esfera na carga. E ela está pronta a trabalhar. E carregadinha. Pronto. Ok. Paralelo-pene carregada. Isto é a nossa paralelo-pene verde. Se vocês quiserem muito. Podemos destruir uma paralelo-pene. Isto é por isso que eu gosto deles. Esta por acaso é uma azul. É uma de 6mm. Mas reparem que com um bocadinho de lixa. Também é uma coisa que vos posso dar. É um vídeo de Jackson Alves. Quem me ensinou a fazer isto foi o Cyrus Highsmith. Foi a primeira pessoa que eu ouvi fazer isto. Mas há muita gente a fazer esta técnica. Transformar esta caneta numa caneta que escreve. Todas elas escrevem de lado. Portanto. Vocês já perceberam que ela é uma lâmina. Portanto. Se vocês fizerem assim é gordo. Se fizerem assim é fino. Mas também podem usá-la assim. Só com um canto. Só estou a usar o canto. Portanto. Elas escrevem sempre de lado. Esta caneta basicamente foi afiada para ter sempre uma ponta. Ou para ser trabalhada ligeiramente de lado. Ligeiramente de lado. Ela faz traços variáveis. O que é espetacular que eu faço pressão. Volto a fazer pressão. 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 Então ela faz traços. Ui desculpa. Estou saindo fora da imagem. Pressão. E há coisas fantásticas. Tipo altamente expressivas. Quando se brinca com uma caneta. Isto é basicamente fazer uma cola pen. Com uma caneta de 13 euros. Descobri há pouco tempo que podemos fazer isto sem estragar o bico original. E eu mostro isso no final. Mas se quiserem estragar o bico original recomendo. Porque fica extremamente macio. E é brutal. Novamente depois posso pôr um link no Teams. Mostrar-vos o Jackson Alves a fazer isto. Basta uma lixa. Uma lixa de 400 e uma lixa de 160. Ainda nas canetas. Há a Parallel Pen chinesa. Dá para comprar no AliExpress. Procure um Parallel Pen. Eventualmente vai-vos aparecer dois vendedores que vendem esta. É a mesma coisa. Só que esta. Como vocês vão ver. Alguns de vocês já viram em aula. Esta. É gigante. Eu vou virar assim para você ver na câmera. Não sei o que estou a fazer. Vou fazer mais ou menos. Só para se perceber. E agora. Esta dá para fazer umas letras absolutamente fantásticas. E gigantes. Também posso fazê-las pequenas. Se quiserem. E para Black Letter é uma corte. Pronto. Parallel Pen chinesa. É fixe. Parece um cenário de guerra. Isto são canetas. Portanto o Aparo. A Parallel Pen. Claro que a minha favorita de todos sempre é a Rotring Art Pen. Esta é literalmente a caneta que eu usava quando o professor anterior me iniciou na arte caligráfica. Nunca esteve parada durante uma série de anos. Bastou limpar-la com água quente. Voltou à vida. É uma ponta 2.7. Já nunca mais encontro esta ponta. Agora só há 2.3. Mas ainda se conseguem comprar. Novamente no AliExpress. Já não se vende na Europa. A Rotring acabou com elas. Mas acho uma caneta fantástica. Embora não seja uma opinião consensual. Há outras canetas. Já vos vou mostrar. Mas eu gosto das canetas que se chamam das Fountain Pen. Porque é como a Parallel Pen. Estão sempre disponíveis. E estas portam-se mais ou menos como um aparro. São um bocadinho irritantes de perceber como é que funcionam. Porque ela funciona exatamente como um aparro. Está cortada a meio. Tem um feeder por baixo. E quando vocês começam a escrever ela não escreve bem. Portanto ela trabalha exatamente como um aparro. Portanto vocês precisam de agitá-la um bocadinho. Até ela trabalhar. Normalmente põe-se uma folha ao lado. Agitam um bocadinho. Testam a tinta. E começam a desenhar quando a caneta quer responder. Ela é fantástica. Porque permite a brincadeira da suspensão também. Ela tem alguma suspensão. Como um aparro. Claro que é preciso fazer quase tanta força. É preciso fazer um bocadinho mais de força do que com um aparro browser. Mas reparem. Não sei se dá para ver neste momento. Que há aqui um ligeiro movimento de... Se vocês carregarem no início e carregarem no fim. Ela faz um ligeiro movimento de cintura. E eu acho isto muito bonito nestas canetas. Claro que não são canetas fáceis. Esta caneta não é particularmente barata. Embora seja só de plástico. Mas a ponta resiste há 25 anos. Portanto, ela teve poucos anos de uso. Ela deve ter tido uns 7 ou 8 anos de uso. Mas pronto. É uma ponta de aço. É engenharia alemã. É confortável na mão. Gosto imenso. Não é a caneta mais bonita do mundo. É plástica. Mas é interessante. Ainda em canetas. Há uma série delas. Eu confesso que vou-vos mostrar de seguida uma marca que é manuscrito. Não recomendo canetas da Manuscript. Comprei uma caneta de Speedball. Também não gostei muito. Comprei esta da Pentel. Da Trade. E foi a primeira que eu gostei. Confesso que já a destruí. Já tive a fiária por esta ponta oblíqua. Se nós compararmos estas duas pontas. Eu transformei a ponta da Pentel em uma ponta cortada. Uma ponta oblíqua. Não recomendo fazerem isto, por favor. Porque estas canetas custam quase 20 euros. Mas pronto. A caneta da Pentel. Reparem que ela é muito mais afiada. Porque eu a afiei. Portanto, ele faz traços muito mais precisos. Mas... Não sei. Decidam por vocês mesmos. Ela é bonita. É plástica. É japonesa. Tem boa tinta. Mas esta caneta só existe até o tamanho 2.1. Que é uma seca trabalhar com estes tamanhos. São muito pequeninos. Mas também dá. Novamente, para as aulas. Canetas de aparo. 1, 2, 3, 4, 5. Canetas de aparo largo. Chamadas fountain pens. São um bocadinho aborrecidas. Porque os tamanhos delas são muito pequeninos. Enquanto... Enquanto... Enquanto se usarmos uma Parallel Pen maior. É muito mais fácil desenhar. É basicamente a regra da caligrafia. Quanto maior for. Mais fácil é. Quanto mais pequeno é. Mais difícil. E normalmente os mestres. Avalia-se a qualidade. Ou a destreza de um Master Calligrapher. Quanto mais pequeno ele consegue desenhar. Portanto, eu diria que para começarem grande. Também eu não gosto de começar muito grande. Os tamanhos cheios e por aí fora. Não são demasiado grandes para mim. Eu recomendo entre um 3 e um 4. Uma das coisas que vocês devem fazer quando estão a trabalhar. É ter uma folha de guarda. Porque eu precisamente acabei de pôr a mão na tinta. Vamos pôr aqui uma folha só para tapar. Para não me sujar tudo. Portanto, a caneta da Pentel é fixe. Eu não recomendo comprarem se quiserem iniciar. Mas se quiserem que andassem sempre com uma caneta no bolso. E não puderem comprar uma Rotring. As Pentel. Ou as Speedball. Ou as Manuscript. Que eu não trouxe aqui hoje. Falando em Manuscript. Vamos passar agora a marcadores. Vamos começar com... Marcadores de caligrafia. Trouxe os Manuscript. Ponto de azar se tem uma série deles. Isto talvez seja uma boa opção. Eles têm vários tamanhos. Esta é uma ponta pequenina. Foi a ponta que eu levei para a aula outro dia. É para ir de 3 milímetros. Ela diz 3. Portanto, vamos ver se é de 3 milímetros. Ela é... Assim, de repente, parece-me 2,5. Mas eu também não estou a conseguir medir direito. Porque estou a fazer muito afastado. Mas ela tem vários tamanhos. Incluindo este XB Extra Bold. Que diz que deve ser cerca de 5 ou 6 milímetros. Que é fixe. Portanto, é 4. Portanto, isto é precisamente... Se vocês comprarem a XB. Manuscript itálico. XB é bom. A ponta é biselada, mas é reta. O que é bom para a caligrafia. Portanto, vocês só têm que medir. Qual é o problema disto? Como é uma ponta de filtro? Reparem que ela... Falta-lhe a elegância de um apar ou de uma paralel pen. Eu ponho uma ao lado da outra. E vocês veem que... É super bruta. Não tem ponta, quase. Não vamos conseguir puxar linhas finas com esta caneta. E isto... Pronto. Linhas finas nem inclinar muito. Mal inclinamos, ela começa a borrar. Mas vamos tentar no nosso melhor. Reparem que a linha é bruta. Eu faço já aqui uma... Faço já aqui um aqua com a paralel pen ao lado. E vocês vão ver. Se também podia ter sido outra abordagem para este vídeo. Era fazer sempre com a paralel pen ao lado. Embora esteja a haver algum bleeding no papel. Porque por causa do excesso de tinta. Conseguem perceber que eu tenho muito mais controle. E faço linhas muito mais finas. Com esta caneta. Com a paralel pen. Tenho um problema de contacto. Como tenho com a grafite. Não sei muito bem... Onde é que a caneta está a tocar. Porque ela é bruta. Dá para fazer o exercício. Embora eu não recomendo estas folhas. Vou vos recomendar. Se vocês quiserem usar marcadores. Acho que está na hora de passar para este papel. Se vocês quiserem usar marcadores. Eu recomendo o Canon XL Marker. Desculpem. O Canon XL Marker. Agora é um bocadinho grande. Porque. Embora seja mais fino. Faz menos resistência a caneta a desenhar. Pode parecer uma coisa boa. Não é. Nós queremos sempre que a caneta trave um bocadinho. Se vocês usarem o papel Canon XL Marker. A única vantagem. Ou a grande vantagem. É não estragar o marcador. Portanto. Se vocês usarem o papel com textura. Este. Como este Sketch. Que é bom. Porque nos dá um bocadinho de tração na caneta. A caneta trava um bocadinho. Que nos permite controlar o gesto. Embora isso aconteça. Depois acabamos por estragar. A longo prazo. Acabamos por estragar a ponta do marcador. Portanto. Este tem quatro também. Que é o tamanho da nossa Parallel Pen. Permite-nos desenhar. Bom. Estão a ver que eu perco o controle. Portanto. Ele ficou assim. Eu perco o controle rapidamente. Também. É para não estar habituado. Confesso que não gosto nada da pega triangular. É uma coisa que me irrita nas canetas da Lamy. Também. Tem pegas. Hexagonais. E triangulares. E. Eu quase que tenho vontade de pegar na caneta cá atrás. Onde é redonda. Para eu poder conseguir controlar. O sítio. Onde a estou a agarrar. Porque rapidamente. Como nós movemos os dedos. Não devia estar a mover tanto. Pronto. Ela permite-nos fazer. Vai-nos permitir fazer o exercício. Perfeitamente. E. É um bocadinho mais caro que um lápis. É um bocadinho melhor que um lápis. Portanto. Se não tiverem dinheiro. E quiserem optar por um marcador destes. Recomendo. Mas recomendo vivamente comprarem um papel de marcador também. Se eu fizer aqui ao lado. A Parallel Pen também funciona perfeitamente num papel de marcador. Mas vocês vão se sentir. Mal metem a caneta no papel. Vão sentir logo a diferença qualitativa do deslize. O outro papel comporta-se muito melhor. Este papel permite isto. Como não é um papel que chupa a tinta. Conseguimos tirar letras muito mais delicadas. Mas também temos que esperar que o papel. Que a tinta seque neste papel. Porque o papel não chupa. Não é um papel absorvente. Portanto. Novamente. CanSan XL Marker. Com marcadores. Ainda no tópico dos marcadores. Há aqui dois que estão na papelaria. Este é um Sakura. De caligrafia. Não posso-vos dizer que não aprecio muito. Porquê? Ele é biselado. E já perceberam que ele é inclinado. O inclinado. A tendência é usá-lo assim. Não é? Tipo. Pegar nele inclinado. Mas é ao contrário. Peguem nele ao contrário. E. Pronto. Ele é super bruto. Sem ponta nenhuma. Ou eu já dei cabo da ponta. Na realidade. Eu desconfio que isto deve ser para caligrafia chinesa. Ou eu realmente já dei cabo da ponta. Ele não tem delicadeza nenhuma. Este cinzento. Eu diria para não o comprarem. Um que vale a pena. Mas que só existe. Tem tamanhos muito pequeninos. É este Sakura. O Pigma. Eu acho que escrevi Micron. Quando eu vos disse. Porque eu tenho uns destes. E os outros são Micron. Este Pigma. Graphic 3. O único defeito dele. Reparem que este já é reto. O único defeito deste marcador. É que é super pequenino. Portanto. Quando vocês pegam neste marcador. O máximo que conseguem fazer. Bom. Quer dizer. Estou a conseguir fazer grandes. Não é? Mas. As letras são pequeninas. Agora. A definição deste marcador é excelente. Portanto. Se conseguirem fazer pequenino. Que é uma coisa que eu não recomendo nesta fase do campeonato. Portanto. Para iniciantes. Por favor. Não façam isto. Porquê? Porque este marcador vai nos permitir escrever. Quase no tamanho das letras. Eu quase que me sinto tentado a dizer. Que vocês podiam comprar este. A definição é ótima. Este marcador é assim. É topo. Estes marcadores. Até para trabalho de lettering. São estes pequeninos. Estes Micron. Pequeninos. Lá está. Eu acho que me enganei. Mandar o 05, 03, 02. São ótimos para desenhar. Há um tamanho 1. Que também é fixe. Portanto. Quando vocês estão a fazer trabalho de lettering. Este é redondo. Portanto. Este permite-nos desenhar. Acho que já dei cabo da ponta. Para variar. Mas estes. Por exemplo. Permite-nos ter algum trabalho de precisão. São pontas de filtro. E fazer pormenores. Imaginemos que queríamos acabar esta letra. Conseguimos desenhar. Não sei. Não sei muito bem para que é que isto ia servir. Só para dizer que este gráfico. Este Pigma Graphic 3. A papelaria tem-no. E é altamente recomendado. Mais talvez até do que o manuscript. Apenas por causa da precisão das linhas. Embora seja muito difícil de controlar o seu tamanho. Ok? Eu vou começar a destacar aqui os vencedores. Acho eu. Portanto. Estes são bons. E continuando. Vamos agora aos marcadores. Na aula perguntaram. Mas posso usar marcadores? Sim. Claro. Novamente. A desvantagem dos marcadores. É se vocês não quiserem dar cabo dos marcadores. Tem que ter um papel de marcador. Letra 7. Ou Winston & Newton. Pro markers. Eles têm duas pontas. Que é fixe para desenhar. E a ponta biselada. O problema desta ponta é o costume. É a ponta biselada. Mas vocês podem pegar nele. E perfeitamente. Têm que inclinar mais a mão. Quando eu desenho. Tenho que inclinar a mão para pousar. Portanto. Tem esta desvantagem. É quase como um canhoto. Tenho que fazer uma mão de gancho. Mas também dá. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa-me girar o papel. Para vocês verem. Eu faço a mão. Minha posição normal da mão é assim. Para este marcador eu preciso ir pôr assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah. Sai da frente. Portanto. A minha posição normal da mão é assim. Se eu quiser desenhar. Para este marcador. Desenhava assim. Portanto. Para este marcador eu tenho que pôr a mão. Em vez de estar assim. Estou assim. Mas também dá. Ok. Portanto. Ponho a mão. Isto já está um bocadinho baixo. Já perdeu força. Só tem que se lembrar que ele é inclinado. Para ter sempre o contacto com a folha toda. E eu confesso que até gosto quando eles são assim meios transparentes. Porque conseguimos ver a progressão dos traços. A sobreposição. Oi. Torte. Eu tenho que mudar de chip. Ele funciona. Dá para ver quando se passa um por cima do outro é fixe. Especialmente quando eles secam. São fixos. Novamente. São relativamente precisos. Porque o bisel é relativamente fino. Para um marcador deste tamanho. Se eu usar o marcador inteiro. Reparem que o bisel é muito largo. Embora funcione. Estou a usar uma posição de mão bastante vertical. Para letras deste tamanho não é desinteressante. É uma solução económica novamente. Requer um papel especial. Requer a mão em gancho. Mas é perfeitamente viável. Não tenho a certeza se existem cá. Já perguntei várias vezes. A dona Fernanda na altura não tinha. O Miguel agora não tem. Na Muldorsan. A ponta de azar também não tem. As pontas retas. Estes marcadores têm. Em vez de pontas de bisel inclinadas. Têm pontas chatas. Ainda não encontrei. Portanto este marcador não é desinteressante. Eu deixaria aqui. E temos ainda. Vamos para aqui. Aqui no nosso sapato. E temos ainda. Para finalizar. Temos mais. Podem usar marcadores Copic. Só que é literalmente overkill. Mas são os melhores. Novamente tem pontas de bisel. Vamos voltar à mesma coisa. Mão em gancho. Eu confesso que eu gosto do cheiro. Há quem não goste do cheiro do álcool. Os marcadores do Winsor & Newton. E da Letra 7. Cheiram menos. Estes da Copic. Cheiram bastante. Para regra geral. A vantagem é que as cores da Copic. São muito boas. Portanto recomenda-se. Não sei. Talvez. Pelo cheiro. Gosto mais deste. O Copic. Tem um verdadeiramente fantástico. Se vocês gostarem. O Copic Wide. Não sei se ainda está à venda. cá em Portugal. Na altura foi preciso trazê-los de Espanha. Depois a Pontas Artes e a Mulder Santinho. Não sei se ainda estão à venda. São marcadores altamente especializados. Estes marcadores têm a Ponta Chata também. Novamente nunca consegui comprá-la. Mas este é uma besta. Portanto este. Vocês vão ver a minha mão a virar completamente. Mas vamos fazer aqui 5. Ele está a gasto. Mas até isso eu gosto dele. Na teoria dá para refrescá-los. Dá para comprar tinta para eles. Mas para isso é preciso ir online. Este é uma curta. Porquê é que nós não fazemos este exercício? Nem cabe na folha. Porquê é que nós não fazemos exercício com este marcador? Porque vocês iam gastar bué de folhas. E é mais um exercício de gesto. E acho que este exercício consegue-se fazer depois de perceberem como é que funciona a caligrafia. Porque aqui é um exercício de braço inteiro. Como tem que ser. Bom, este é o meu curto. Na realidade vou ter que ver se consigo refrescá-lo. Ou comprar tinta para eles. Porque é uma pena ele estar assim meio seco. O selo disto às vezes não funciona muito bem. Mas este marcador é excelente. Claro, qualquer marcador. Agora vou-vos mostrar os marcadores mais caros. Este é um Liquitex. Este é acrílico. O bisel não é muito bom. Porque eu também ainda vou pintar noutras superfícies. Mas funciona perfeitamente. Com vantagem de a flor. Espetacular. Tem que o bombar para ele largar a tinta. E é como as poscas. A precisar não é tão boa. Eu uso estes marcadores para encher. Reparem que ele não é assim grande coisa. Mas adoro a tinta deles. E claro, as poscas. O problema das poscas é que são super brutas. As pontas ficam frouxas no estante. Mas também dão. Eu adoro esta cor. As poscas, tal como as poscas são à base de água. Tal como estas, mas são acrílicas. Esta tinta da posca é... Não sei exatamente qual é o material, mas não é tinta acrílica. Acho que é uma tinta à base de água. Não sei. Elas não são muito precisas. Dá para perceber o exercício. Mas eu definitivamente não recomendo as poscas. Mas eu definitivamente não recomendo as poscas. Não recomendo as poscas. Apesar de adorar a tinta. É uma tinta opaca. Tal como não recomendo os Montana. Os Montana. O Liquitex. Pois que e Montana são fiches, mas o bisel é muito gordo. Os Montana também são acrílicos. São super opacos e mate, que é espetacular. Mas depois... São difíceis de controlar. Não são a minha opção favorita para isto. São muito toscos. Isto é para fazer coisas grandes, para pintar. Não recomendo estes marcadores. Claro que depois podemos curtir. Depois que as maiores ou menores. Isto vai nos dar outra expressão. Reparem que eu posso tentar puxar uma letra. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui outra. Eu consigo puxar uma letra diferente. Com muito mais expressão. Portanto, se vocês quiserem tamanhos grandes. As poscas e as montanas são espetaculares. A grande questão é que... Perdem precisão. Portanto, ganham expressão. Perdem precisão. Talvez para este primeiro exercício. Para perceber os momentos da caligrafia. Seja fiches. Mas isto é tão gordo, tão gordo, tão gordo. Que... Eu vou usá-la verticalmente. O papel está aqui. Eu vou usá-lo quase vertical. Não vou inclinar. Também está meio seco. Ele aparentemente tem precisão. Se vocês conseguirem pô-lo num canto... Ops, estou a perder a vertical. Se vocês conseguirem tê-lo num canto... Estou a usar o toque mais leve que consigo. E eu encherquei o de tinta. Ele até faz linhas interessantes. Deixe-me ver se consigo fazer aqui. Estou a sair fora da imagem. Ok. Mas a escala é tão grande que eu acho que vou ter como levantar. Que é uma coisa que eu não recomendo. Para conseguir ter a perceção da forma da letra não destrocida. Já dei cabo dela. Isto é um movimento de braço todo. E como não estou apoiado... Aí agora vem uma das mais difíceis. Portanto, isto é interessante. É gigantesco. Mas pronto. Novamente, isto é espetacular neste tipo de papel. Novamente, não recomendo que vocês utilizem um papel normal. Porque, neste caso, o marcador trava demasiado. E, acima de tudo... São marcadores de 8 euros, 10 euros. E eles desaparecem em 3 horas. Portanto, não recomendo. Podem trocar a ponta. A ponta é mais barata do que um marcador novo. Mas não recomendo nada. Só para curtir. Já que estamos no tópico. Vamos buscar um Montana gigantesco. Neste caso, um Molotov. Esta marca é espetacular. É tipo grafite. Esta é a base de álcool. É permanente. Cuidado com ele. Eu não sei se ele está carregado. Porque ele queima ao chão, ao bocado. Mas este tem um tamanho absolutamente colossal. Está um bocadinho seco. Vamos tentar carregá-lo. Eu tenho cá de molhar as pontas para as voltar a refrescar. Mas este dá... Olha, só dá para fazer uma letra nesta folha. Nem dá para mostrar tudo. Deixa-me ver se eu consigo mostrar tudo. Portanto, só vai dar para fazer uma letra, basicamente. Mas este é uma curte precisamente porque é... Absolutamente gigante. A tinta é muito irritante porque não seca. Portanto, nem dá para ver o tamanho da letra. Vocês têm uma ideia de perceção. É uma letra maior que a minha mão. Mas é uma arma poderosa. E impressionante. Eu levo amanhã para aula. Só pela piada da coisa. E, bom, como já perceberam... Temos aqui mais um. Temos aqui um zigue. Temos aqui um zigue pequenino. Que dá para fazer demonstrações. Mas é basicamente a mesma coisa. São marcadores que não têm grande definição. Este, curiosamente, até foi fixe. Porque se conseguirem pôr estes marcadores no canto do feltro, ele até deve-vos dar alguma definição. Portanto, não sei muito mais o que dizer. A não ser, talvez, pôr aqui os meus eleitos. Super gigantesco. Uma Posca. Acho que vale a pena. Super pequenino. Um Micron. Falta de precisão. Muito boa precisão. Desculpa. O Pigma Graphic 3. Desculpa. Sakura Pigma Graphic 3. Com uma opção tão um bocadinho dividida. Se fosse em lápis, eu diria em lápis, para este exercício, uma grafita em barra 9B, 12B. Ou se tiverem algum controlo, e um porta-minas da marca que quiserem, 3mm, 3, 4mm. Quando eu digo um porta-minas, pode ser este. Eu também tenho esta com a Inor, que vocês conseguem comprar na papelaria. E afinam a mina. Para o tamanho que querem. Portanto, temos aqui 3 tamanhos disponíveis. 3mm, 4mm, ou 5. E já não lembro como é que era. Acho que eram 7, não era? Era qualquer coisa assim. Portanto, eu diria um lápis. Se quiserem um lápis, era este lápis de grafite, que é económico. Não me sinto inclinado a recomendar marcadores. Mas se fosse um marcador, eu teria que... Mais pequeno. Portanto, gigante. Mais pequeno. Talvez assim. Isto. O aparo. O aparo é um bocado ingrato. Porque assim, o aparo vai ser sempre a minha ferramenta de eleição. Porque é muito mais elegante. Permite trabalho caligráfico de precisão. Permite suspensão. Permite expressão. Mas, para todos os efeitos, a grande vencedora é a nossa Parallel Pen. Nem ponho sombra de dúvidas. Apenas porque ela, pura e simplesmente, anda comigo todos os dias. Se for preciso, se eu conseguisse andar com este aparo e carregá-lo, andava. Mas andava com ela. Pronto. Só por carinho. Por muito, muito carinho. Por gosto pessoal. Colocaria aqui a rota. Se tivesse que escolher algumas ferramentas, eu diria que... Se fosse o Armageddon, hoje, e tivesse que dizer, olha, vou ter que sair de casa a correr. E levar uma caneta comigo, levava a Parallel Pen, como é óbvio. Muito simplesmente porque ela escreve em todo lado. Gosto muito de andar com a rota. É algo que eu tenho andado no último ano no bolso. Mas o rei de tudo isto é o aparo. Portanto, se vocês puderem usar um aparo... Deixa eu pôr aqui uma coisa. Deixa eu pôr aqui isto. Podem usá-lo com ou sem carregador de tinta. Podem usá-lo com ou sem pincel. O problema do aparo é que tem que andar sempre com a tinta. E tem que andar sempre com um trapo. Eu ando com lenços de papel. Xiz, tinta suja atrás. E, portanto, isto seria basicamente a minha escolha final de materiais. Para vocês tomarem a decisão que acharem mais interessante. Mas é isso. Espero que isto seja elucidativo. Vou fazer só de seguida, vou tentar... Acho que ainda tenho tempo. De seguida vou só tentar fazer então um vídeo só para mostrar a modificação da Parallel Pen. E pronto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.